Fala família, tudo bom? Bom, você deve estar olhando esse título do vídeo e me achando louco, né? Como é que pode o Chico apoiando o grau? É, eu tô apoiando o grau, eu apoio o grau. Eu sempre enxerguei o grau na forma de esporte. E com esse vídeo aqui, eu quero tentar mudar a forma de pensar de quem pratica o grau e de você que tá assistindo e que não concorda com o grau. Toca! Pessoal, antes de começar, deixa eu fazer meu jabazão super rápido. Acessem meu site de rifas www.chicosepulveda.com.br Lá vocês vão achar rifas de motos, de equipamento de segurança, rifas beneficentes e equipamentos eletrônicos também, tá? Então acessem lá, vocês vão ver. As cotas são super acessíveis, são super baratas. Acesse lá, chicosepulveda.com.br Pessoal, eu apoio o grau, tá? Mas eu apoio o grau sob condições e como esporte. E você que tá me assistindo, você deve estar me achando um pouco contraditório, né? Visto que aqui no canal eu sempre apoiei e pratico a direção defensiva. Como é que o Chico, que pratica a direção defensiva, vai apoiar uma modalidade, uma atividade completamente ilícita e arriscada? É contra todos os preceitos de direção defensiva. É verdade. O grau, ele vai de contra os meus preceitos de direção defensiva e o que eu pratico aqui no canal. Mas vamos enxergar o grau como esporte. E ele não deve ser praticado na via pública. Então eu imagino que o grau, como muitos em São Paulo e aqui no Brasil já praticam, em vias restritas, vias fechadas e em quadras, como esporte, como treino e esporte. Então é dessa forma e é esse apoio que a galera tem daqui desse canal e meu apoio. Eu apoio sim, eu vejo o grau como arte e como esporte. Mas sob essas condições, quem pratica o grau deve praticar numa via fechada ou numa quadra e quem pratica o grau deve praticar completamente equipado de EPIs, equipamento de segurança, equipamento individual de proteção. Então, pessoal, eu não vejo problema nenhum no indivíduo querer fazer, querer praticar o grau, né? E aí vamos voltar um pouco, vamos falar de história, né? Como foi? Como é que essa zorra surgiu? Lá nos anos 70, o grau foi desenvolvido, né? Essa técnica foi desenvolvida por um cara chamado Doug Domokos. Onde? Onde é que essas coisas loucas surgem, né? Esses esportes radicais surgem? Dois segundos. Na Califórnia. Assim como o skate, o wheeling, como é chamado lá fora, foi praticado lá na Califórnia e aí veio e dominou o mundo. E esse cara, Doug Domokos, ele criou essa técnica, desenvolveu essa técnica de empinar a moto controlando com o freio traseiro, né? E aí vamos falar também de uma outra modalidade que hoje é um esporte super bem aceito no mundo inteiro e a gente torce até que seja um esporte olímpico, que é o skate. Como foi que o skate surgiu? Lá também na Califórnia e de forma ilícita. Não quando a galera praticava na rua, mas sim a forma como a galera praticava invadindo as casas e aproveitando aquelas piscinas vazias para praticar o skate, né? Naquelas bacias, naquelas piscinas lá vazias, invadia a casa das pessoas, as casas que não estavam habitadas ou que os proprietários não estavam lá no momento, eles invadiam e ficavam praticando skate de forma ilícita. Isso mudou, galera. A forma de pensar de quem praticava mudou com o apoio tanto da prefeitura, do governo, das pessoas em incentivar que essa galera que usava o skate de forma errada praticasse em outros locais, né? E aí foram criados os parques para que a galera pudesse praticar o skate, o freestyle, sempre de forma ilícita. Então é essa proposta que eu quero fazer, tanto para o governo, para a galera aí da prefeitura de São Paulo, para a galera do governo, dos outros estados, prefeituras. Você que está assistindo esse canal aqui, esse vídeo, compartilhe com conhecidos de prefeituras, com pessoas que trabalham na prefeitura, com pessoal que faz parte aí de alguma pasta de educação, de bem-estar, do esporte. Compartilha com esses secretários para que eles possam entender que o Willing ou o Grau, como é chamado aqui no Brasil, né? Lá fora é chamado de Willing, mas aqui no Brasil é chamado de Grau, para que o Grau seja praticado como esporte e de forma relativamente segura, porque a gente sabe que 90% você tem chance aí de se esborrachar. Mas se você estiver usando equipamento de segurança adequado, você não vai se esborrachar e principalmente se você estiver praticando o Grau numa via fechada, numa via que seja feita uma via fechada para a prática desse esporte, ou numa quadra, ou numa via fechada, você não vai fazer com que terceiros corram, sofram esse tipo de risco aí de você cair, bater num carro, bater num pedestre, ou até mesmo você causar um acidente, uma tragédia, se você praticar isso na via pública. O que eu vejo hoje é que é uma febre, tá? Em São Paulo, principalmente em São Paulo, isso vira uma febre. A molecada quer aprender, as pessoas querem aprender, não só a molecada, mas adultos, jovens, querem aprender, tanto que existe já a escola do Grau, escola para se aprender com equipamento adequado. Tem uma pessoa que iniciou isso aqui no Brasil, eu não vou me recordar, e ele tem um equipamento próprio que coloca na motocicleta com um limitador atrás, e a pessoa vai aprendendo gradativamente a empinar a moto de forma super segura, não tem como cair, não tem como se machucar. Isso é uma coisa bem legal. Então por que a gente não incentiva dessa forma? E aí eu vou gerar aqui uma situação hipotética. Olha que legal, se um cara que pratica Grau, tá vendo um outro fazer Grau no meio da via pública e ele fala assim, ô seu mamão, para de fazer isso aqui, cara, por que você não vai fazer lá na rua do Grau, pô? Larga de ser otário, larga de ser mamão, pô. Não faz isso aqui não, porque aqui você estraga a prática, faz com que a galera entenda da prática do esporte de forma errada. Não é melhor que o cara chame outro de mamão, de otário, porque tá praticando isso no meio da rua, da via pública, se colocando em risco e colocando outras pessoas em risco. É melhor, né? A gente mudar a forma de pensar da galera que pratica como esporte. Então é isso que eu quero fazer com que vocês mudem. Eu quero fazer com que você que pratica o Grau na rua, você que pega e empina a moto no meio da rua, não faz isso não, cara. Tenta juntar você com a galera, falar com a associação de bairro, tentar falar com a prefeitura. Eu sei que é difícil. Eu sei que tem muita gente que ainda tem a mente limitada. Mas eu vou dar um exemplo aqui em Salvador. Aqui em Salvador, a galera de Salvador que quer aprender o Grau, tem uma via aqui chamada... Eu não sei se vocês vão conseguir ter acesso a essa via para essa prática, mas eu acho que vale a pena tentar. Tem uma via chamada... Tem um local chamado Porto Digital, que fica aqui na Paralela. E dentro do Porto Digital tem uma via que a galera pratica, pega drone, tenta usar o drone. Inclusive, essa vinheta do canal foi gravada lá, no Porto Digital. Então é uma via que tem um retão e dá pra vocês praticarem o Grau. Não tem movimentação de pessoas, não existe pedestre e não existem carros. passando. É uma via fechada. Então é a minha sugestão pra galera que quer praticar o Grau. Outras pessoas praticam lá. Outras... Acho que skate. Tem uma galera que roda de skate lá. Mas enfim, dá pra se praticar numa via fechada, numa rua sem saída, numa via que não passe pessoas. Então vamos pensar no seguinte. Galera do Grau, se mobilizem. Eu sei que tem muita gente aí que pratica o Grau, que já pratica em quadras, que já pratica em vias que não tem movimento, rua sem saída. Então eu quero que essa galera que já pratica tente disseminar essa boa prática do esporte pra outras pessoas. E você que já pratica o Grau dessa forma, certo, usando EPI, praticando numa quadra ou numa via sem movimento, tente mostrar pra que esses caras que praticam o Grau no meio da rua, que isso só faz queimar o filme da prática correta, do esporte. A gente tem que transformar o Grau num esporte, fazendo com que as pessoas entendam isso como um esporte freestyle. Então, aí do Grau, de empinar vocês vão fazer o RL, aí vai ter todas essas modalidades que a gente bate palma nos eventos de motociclismo, com aquela galera que faz o wheeling. Eu gostaria muito de vê-los no futuro praticando o esporte, que o Grau seja visto como esporte, mas claro, sendo praticado no local adequado, com equipamento adequado e sem trazer risco pra terceiros. Então, vamos pensar, galera. Vamos recriminar os outros que fazem isso de forma errada, porque queima o filme de quem pratica da forma certa, só faz queimar o filme da boa prática. E você que não concorda comigo, pense o seguinte. Eu vou usar a palavra hipocrisia, mas não se ofenda, tá? Mas vamos deixar um pouco de ser hipócritas, porque a gente quando vai pra um evento de motociclismo, a gente bate palma pros caras que praticam o wheeling, né, que fazem o burnout, que é queimar o pneu, que sai aquele fumação todo, né, o borrachão, pra galera que pratica o wheeling, pra galera que faz o RL, o freestyle, claro, ali é um ambiente controlado. Os caras, ah, mas os caras são profissionais. Mas como eles se tornaram profissionais? Treinando, se esborrachando, mas provavelmente eles se tornaram profissionais treinando numa via, sem movimento, ou numa quadra, num local adequado com equipamento de segurança. Mas tenha certeza, esses caras que são profissionais, que praticam isso de forma brilhante, que você bate palma, eles se esborracharam muito, eles tentaram muito, praticaram muito. E é isso que eu quero fazer com que todo mundo mude a forma de pensar. Então, não adianta a gente proibir, a gente chamar a polícia e a polícia apreender ou recriminar, não adianta, galera. Tudo que é ilícito parece que gera mais vontade da galera de praticar e de fazer. Então, a minha proposta é que a gente deixe de enxergar o grau de forma ilícita e que quem pratica pare de praticar no meio da via pública de forma ilícita e transforme isso num esporte de forma lícita. que os governos, que as prefeituras, que as associações de bairro apoiem, que vocês façam grupos, que apoiem, fechem a rua. E aí minha proposta, por que não fecha uma rua lá específica no teu bairro ou num bairro na cidade, em São Paulo, por exemplo, aqui em Salvador, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em vários capitais, em várias cidades do interior. Por que vocês não acertam o seguinte? Todo sábado, todo domingo, vamos fechar essa rua aqui pra gente praticar o grau? E aí não passa ninguém, bota uma placa, avisa. Olha, essa aqui a gente tá praticando o grau, a gente tá praticando esporte. E aí faz camisa também, grau é esporte. Então assim, podem contar comigo, vocês. E aí vou fazer uma proposta. Vocês que praticam o grau de forma lícita, tá? Vocês que quiserem mandar um vídeo pra cá, vocês praticando no local adequado, fechado, numa quadra fechada, e querendo mostrar a prática, a boa prática, manda um vídeo pra mim, eu vou publicar aqui no canal. Mesmo que eu tome strike, mesmo que o vídeo não seja monetizado, eu vou colocar aqui pra mostrar que dá pra gente fazer, praticar a atividade sem infringir regras, sem infringir leis. Então se você tem uma galera, tá? E que pratica o grau, quer mostrar sua arte aqui, mostra aqui, manda pra cá o vídeo, manda em MP4, sobe lá no Google Drive, OneDrive, Mega, sem edição, tá? Manda pra cá. Eu vou fazer um compilado aí de várias galeras aí que praticam o grau. Agora, não adianta me mandar o grau feito no meio da rua. Então, meu amigão, não adianta você me mandar um vídeo, você praticando o grau no meio da via pública. Isso aí eu não vou publicar e vai de contra toda a ideia que a gente tá tentando aqui apoiar. Então, se você tem uma galera boa que se reúne numa quadra, numa rua, e aí faz o take, mostra que é uma quadra, mostra que é uma rua fechada, mostra que não tem pedestre, vamos mostrar pra galera que dá pra fazer, sim, praticar o esporte de forma segura e de forma lícita, tá bom? Eu vou apoiar, manda pra cá, não me importa se o YouTube der strike ou se o vídeo não for monetizado, eu apoio, beleza? Agora eu vou apoiar da forma certa, tá bom? E também, se você vai praticar o grau, não esquece, usa EPI, usa capacete, usa... Se você quiser até usar joelheira, cotoveleira, por mais que você pense assim, pô, isso aí vai ficar parecendo um babaca, mas, cara, vai preservar a tua vida, tá? Vai preservar teu corpo. Então, se você quiser utilizar esses equipamentos pra mostrar que vale a pena, utiliza, cara, mostra aí que você tem essa responsabilidade e vamos tentar disseminar o esporte, tá? O freestyle no motociclismo da melhor prática e forma possível. E lance esse vídeo aí, dissemine, né? Compartilha esse vídeo aí com as secretarias das prefeituras, as associações de bairro. Se você conhece alguém que trabalha na prefeitura ou numa secretaria, dissemine esse vídeo aqui, porque a minha proposta é o seguinte, prefeituras, apoiem esses espaços, né? Apoiem a galera que faz a prática, a boa prática do Willing ou do Grau, né? Libera aí algumas ruas, ajuda pra que feche algumas ruas, pra que a galera possa praticar. Eu sei que é complicado, porque muitos deles vão se esborrachar durante esses treinos. Mas é melhor que a gente incentive a prática, a boa prática, do que a gente deixar proibir simplesmente por proibir e a galera continuar fazendo isso de forma ilícita no meio da rua, no meio da via pública. Então é isso, galera. Eu espero ter ajudado aí a comunidade do Grau, a galera que curte, a galera do esporte, a galera do Grau. Eu espero que eu tenha diminuído um pouco o preconceito que você tem. Claro, não é só o preconceito, são fatos, né? Muita gente que faz isso pratica a pratica cagada no meio do trânsito. E aí vocês veem esse vídeo aqui que eu botei no ar. Esse é um exemplo que não deve ser feito, tá? É uma via que a galera tá praticando o Grau e passando carro, passando ônibus, passando pessoas. Então é isso que a gente tem que coibir. Inclusive você que pratica, tá? Você tem que recriminar os caras que praticam dessa forma, tá? Então eu espero que esse vídeo passe na mão de várias pessoas, várias pessoas assistam. Eu sou um cara que pratica e defende a direção defensiva, continuo, não estou me contradizendo e muito pelo contrário. Eu acho melhor que essa prática seja vista como esporte do que como algo nocivo à sociedade e uma prática que infringe a lei, tá? Então é isso. Eu espero que várias pessoas assistam esse vídeo que você abra a mente, tá bom? Tanto que pratica, pra quem não concorda. Um beijão pra vocês, muito obrigado. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que já é inscrito, ativa esse maldito sininho. Clica no like aí, dá o joinha. E muito obrigado. Todos os dias aqui tem vídeo a partir das sete da manhã. Muito obrigado a todo mundo. Um beijo grande. E vamos fazer com consciência, tá bom? Você que tá praticando grau, usa EPI, luva, jaqueta, cotoveleira, joelheira, por mais que você pareça aí um bobão, mas você não vai estar parecendo bobão, não, porque quando você se esborrachar, você vai estar protegido, tá bom? Pratique o grau numa via fechada, sem movimento de carro, ou numa quadra, e façam aí grupos, tá? Pra que vocês tenham um movimento mais forte, tá? Sempre praticando de forma correta. Beijão pra vocês, valeu!